Música Senhoras e senhores, boa noite. Começa a Câmera Aberta Sindical, programa que debate o mundo do trabalho. Hoje é uma quarta-feira, programa ao vivo, como sempre, todas as quartas. Uma quarta chuvosa, né, aqui em São Paulo, um dia, chechelento, aqui na capital paulista. E nós vamos hoje falar de um assunto muito importante. Aliás, quero crer que a gente sempre trata de assuntos importantes. Há dias em que os assuntos são mais importantes e relevantes. Hoje nós vamos falar a respeito desse livrinho aqui. O livrinho, não tinha o livro Vermelho do Mal? Esse aqui é o Livrinho Verde dos Brasileiros. É a Constituição Brasileira que completou 25 anos, dia 5 de outubro. A chamada Constituição Cidadã, assim denominada pelo Ulisses Guimarães. Eu, vocês vão ver que ela está bem judiada aqui, porque eu leio com regularidade. Embora eu seja leigo, né, seja jornalista e não jurista, mas eu sempre estou consultando a nossa Constituição. E acho mais. Acho que deveria ser como fazer o Mal lá na China, com o Livrinho Vermelho, milhões e milhões. O governo devia imprimir esse livro e dar para os brasileiros, nas escolas, para que todos conhecessem melhor a nossa Constituição. Bom, eu sou apenas o leigo que não conhece aqui do assunto constitucional, mas vou fazer as devidas perguntas, pretendo. Hoje nós temos aqui duas pessoas que eu considero conhecedoras da Constituição, da matéria, que vão poder aqui falar bem sobre o assunto. Um é o Antônio Augusto Queiroz, que é diretor do DIAP. O DIAP é o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. São dois departamentos interessantes criados pelo Sindicalismo Brasileiro. Um na área econômica, que é o DIESE, e o outro na área política, que é o DIAP. O DIAP é uma instituição séria que presta importante serviço para o movimento sindical. E ao servir o movimento sindical, serve a população brasileira. Antônio, obrigado aqui pela sua presença na nossa Câmara Aberta Sindical. Eu que agradeço. E o nosso outro convidado, desculpe, é o Francisco Calazan Lacerda, sindicalista que preside o Sintoresp, Sindicato dos Hoteleiros aqui da Grande São Paulo, e é dirigente da Nova Central. O Calazan tem uma característica também na sua história, que ele é trabalhador formado em direito no Lago São Francisco, que é uma escola duro de entrar, porque o vestibular é muito disputado, e o Calazan mostrou sua competência ao passar por aquele funil do Lago São Francisco. Toninho, eu queria ler aqui o artigo primeiro da Constituição, para impedir que os telespectadores nos acompanhem aqui e tenham um pouco de paciência. A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios e dos Distritos Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos um, a soberania, dois, a cidadania, três, a dignidade da pessoa humana, quatro, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, cinco, o pluralismo político. Eu te pergunto, após 25 anos, quais desses princípios funcionam em nosso país? Olha, a Constituição de 1988 é considerada uma das mais avançadas do mundo, do ponto de vista do meio ambiente, dos direitos e garantias fundamentais, inclusive dos trabalhadores. E Constituição, nesse núcleo estratégico, nesse núcleo duro dela, nas chamadas clausas pedras, como diz aí, são objetivos fundamentais, não significa que haja condições de implementá-los plenamente de imediato, mas é um processo e se nós observarmos o que evoluiu em termos de conquista, em termos de garantia, em termos de liberdade, da promulgação da Constituição para cá, vai se ver que se avançou muito, ainda tem-se muito a avançar, porque o Brasil é um país de dimensões continentais, com carências seculares, e que a Constituição definiu essas diretrizes, esses princípios, que vão sendo implementados gradualmente. Mas nós temos a convicção de que seremos um país desenvolvido no sentido de que a sua Constituição, nos seus postulados centrais, como já disse, muito avançado do ponto de vista social, possa ser implementada integralmente. Eu diria que hoje nós já avançamos muito, mas estamos longe de implementar plenamente isso. Mas isso não é nenhum descumprimento do texto constitucional, porque isso aí são princípios, são diretrizes, nós temos que evoluir para alcançar esse nível que a Constituição preconiza. Perfeito. Eu quero recordar que eu conheci o Toninho no processo constituinte. Houve um encontro, viu, Calazans, da imprensa sindical em Brasília, organizado pelo Sérgio Gomes, o Sérgio Andalboré, e naquele encontro que foi realizado na CNTI, foi quando eu conheci o Caliço também, que eu não conhecia pessoalmente, eu, então, conheci o Toninho e ele participou, desde então, do processo constituinte, portanto, tem bastante conhecimento aqui sobre a matéria. Calazans, eu vou ler o artigo terceiro, que eu acho que o segundo fala aqui dos poderes independentes, harmônicos, etc. A coisa da república, dos poderes da república. Mas o terceiro, da Constituição, deste vinho verde dos brasileiros, diz o seguinte, constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E 4. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Faço a mesma pergunta, nestes 25 anos, já implementamos uma parte disso, você acha que avançamos? Tem muito a avançar? O que, no seu modo de entender, foi de avanço concreto e o que faltou? Bom, antes de tudo, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no seu programa e dizer o seguinte, o que foi dito pelo Antônio Augusto, que é autoridade reconhecida, no assunto, eu não posso discordar de absolutamente nada. Realmente, a nossa Constituição foi tida, foi exaltada como a Constituição cidadã, exatamente por isso, por cuidar dos direitos fundamentais. Então, esses artigos que foram lidos, primeiro, segundo, terceiro, terceiro, primeiro, segundo, terceiro, confirmam exatamente isso. Agora, o que existe é a dificuldade de se pôr em prática esses princípios básicos da Constituição Federal. Existe algum obstáculo que não está sendo superado e isso impede a plenitude do Estado Democrático de Direito. Nós não temos ainda o Estado Democrático de Direito. Temos uma Constituição avançadíssima que sugere, mas que ainda há alguns empecilhos a ser superados. Eu tenho essa visão. Agora, os princípios realmente são de uma Constituição avançadíssima, na minha opinião. Toninho, eu estava num sebo, um dia encontrei a Constituição de 69. Eu nunca havia lido, até porque é uma leitura árida. E o curioso, a Constituição de 69 foi da junta militar, foi do período mais, digamos, mais drástico da ditadura. E o curioso é que, enquanto a Constituição de 85 é uma Constituição que é aberta, ela começa dizendo sim, a de 69 dizia assim, é vedado, é vedado, é vedado. Acho que tem uns 30 itens lá, tudo era vedado. Ou seja, do que tínhamos de 69 para o que passamos a ter a partir de 88, foi um salto extraordinário. Não é isso? Então eu ouvi a sua opinião sobre isso. E segundo, eu sou um trabalhador, eu sou um cobrador de ônibus, eu sou um motorista de ônibus, eu sou um bancário. O que esta Constituição mudou na minha vida? Olha, do ponto de vista da comparação entre a Constituição atual e a Constituição de 69, ou a emenda número 1 da ditadura militar, há uma diferença abismal. Você mesmo disse que a Constituição de 69 era uma Constituição negativa, no sentido de proibir. Apenas para dar um exemplo, não listava os direitos sociais dos trabalhadores no nível que lista a Constituição de hoje. Não garantia a seguridade social. O direito dos trabalhadores estava no capítulo da ordem econômica e da ordem social no meio da Constituição. A Constituição de 88 trouxe para os direitos e garantias individuais. É uma diferença abismal. Do ponto de vista de conquista, o que melhorou? Não resta dúvida nenhuma que antes o trabalhador tinha uma jornada de 48 horas, foi reduzida para 44. Antes, as férias do trabalhador eram de 30 dias, mas não tinham um adicional de um terço, um acréscimo que ele passou a ter com a nova Constituição para usufruir. O salário mínimo anterior era muito aquém da necessidade dos trabalhadores. Você tem uma série de objetivos a serem atingidos com salário mínimo, o valor ainda não é suficiente, mas graças a esses princípios, cresceu, do ponto de vista real, acima da inflação, muito substantivamente nos últimos anos, em razão, basicamente, desses princípios. Até a Constituição de 88, o acesso à saúde dependia da vinculação com o emprego. Você tinha que ser empregado para ter direito ao acesso à saúde. A Constituição cria um sistema que todo trabalhador tem direito à seguridade, ou seja, tem direito à saúde, tem direito à previdência social e tem direito à assistência. Então, mudou e mudou para melhor, tanto do ponto de vista das liberdades, das garantias dos trabalhadores, como do ponto de vista dos direitos materiais, da sua condição de vida efetiva. Não há dúvida de que o trabalhador de hoje tem uma condição de trabalho, de proteção social, muito superior ao que tinha quando da vigência da Constituição de 69, portanto, até 4 de outubro de 1988. Perfeito. Calas Hans, eu vou aqui ao capítulo 2 dos direitos sociais. Eu estou sendo um pouco didático aqui, é um pouco chato, mas depois a gente avança e torna o programa mais dinâmico. Já checaram perguntas aqui e vamos colocar aqui os nossos convidados, o Toninho, do Diap, e o Calasano, do Sintoresp, Sindicatos Hoteleiros. O capítulo 2 diz o seguinte, artigo 6º, isso aqui você sabe de cor, tá? Eu estou lendo aqui para a forma, que você conhece o livro aqui, tá? São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. E no artigo 7º, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. E aí vai listando direitos, seguro-desemprego, relação de trabalho protegido, fundo de garantia, piso salarial, irredutibilidade de salário, etc. Bom, para um trabalhador da sua categoria, que você representa hoteleiros, tem lá o menino que lava a prata, tem o métrico, tem o garçom, tem o pessoal que trabalha em hotéis, etc. Você considera que há uma efetividade de direitos, que isso aqui beneficia os trabalhadores da sua base? Não há dúvida, não há dúvida. Porque, pelo menos, você tem uma Constituição que lhe garante o direito de você reivindicar, você exigir que ela seja aplicada, que ela tenha a verdadeira eficácia. Só isso já é de subimportância. Eu sou um tanto quanto conservador, porque eu defendo muito a velha CLT, a consolidação da lei do trabalho. Eu acho que ela também foi uma legislação avançada. É evidente que algumas mudanças houveram que exigem adaptações, mas os princípios básicos da CLT, a Constituição, inclusive, recepcionou. Não há conflito. Não há conflito, não há conflito. Nem mesmo na questão de organização sindical, houve, de início, uma mudança, uma vontade de se desvencilhar totalmente do Ministério do Trabalho, aquele atrelamento, e que, com o tempo, acabou se reconhecendo que precisa haver um certo vínculo com o Ministério do Trabalho, e o próprio Supremo Tribunal Federal vai e edita a súmula 677 para atribuir ao Ministério do Trabalho esse dever, direito de dever, essa prerrogativa, de cuidar dessa organização sindical que vem da CLT. Correto. Que, principalmente, é a unicidade sindical, que está lá no artigo 516 da CLT. Então, é o seguinte, isso que você acaba de ler, isso é um complemento daquilo que o Antônio Augusto diz com toda propriedade, do avanço da nossa Constituição Federal. Nós temos que continuar aplaudindo a nossa Constituição. O que nós não podemos aplaudir, infelizmente, é uma certa, eu não diria má vontade, mas uma certa dificuldade que, às vezes, o próprio Poder Judiciário tem de aplicá-la. Correto. Correto. Bom, estamos hoje recebendo aqui no Câmara Aberta Sindical um sindicalista, presidente do sindicato, Francisco Alain Lacerda, que preside o Sintoresp, o Sindicato dos Hoteleiros e também é dirigente da Nova Central, e o Antônio Augusto Queiroz, o Toninho do Diap. Movimento de Calvo, fala assim, é o Toninho do Diap, todo mundo sabe quem que é, né? Sabe de tudo. Bom, nós temos aqui uma pessoa na linha, que eu posso chamar? Já a vinheta, ok? Na linha. Muito bem, está na linha com a gente um dirigente bancário, o Ademir Vierdecker. Acho que hoje acertei teu nome, viu, Ademir? Ele é bancário, já esteve conosco aqui e vai falar da greve vitoriosa dos bancários. Antes de você falar, eu quero parabenizar a categoria bancária pela extraordinária greve realizada de 23 dias, vitoriosa e vitoriosa contra um setor arrogante do patronato, um setor predatório, que é o setor financeiro. Ademir, obrigado pela sua presença e me diga uma coisa, que balanço vocês fazem da greve? Boa noite, João. Quero primeiro agradecer os elogios. Realmente foi uma luta histórica dos bancários, a maior greve desde 2004 e a mais longa também nesse período, com 23 dias de duração e foi uma grande vitória da categoria bancária. Nós fomos empurrados para a greve na medida em que os bancos apresentaram uma proposta que não tinha aumento real, não tinha valorização do piso, não atendia a nossa pauta de reivindicações. E nós fomos para a greve e depois de 23 dias nós conseguimos 8% de reajuste, que representa um aumento real de 1,82% e conseguimos 8,5% no nosso piso salarial. Também tivemos melhoria na participação dos lucros e conquistamos novas cláusulas na nossa convenção coletiva. Uma folga remunerada de um dia por ano, uma cláusula que proíbe os bancos de mandar torpedo para o bancário, cobrando cumprimento de metas, que é uma forma de combater a pressão que o bancário sofre por conta das metas abusivas no local de trabalho. Conseguimos também a formação de um grupo de trabalho para estudar o adoecimento na categoria, propor ações para combater esse problema que nós estamos enfrentando de degradação das condições de saúde dos bancários. Também nós tivemos avanços nas negociações específicas com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica Federal, com o Banco do Nordeste do Brasil, com vários bancos estaduais. Ainda estamos com algumas greves em andamento junto ao Banco Pará, o Banco da Amazônia e ao Banco do Sul. Enfim, foi uma greve muito importante da categoria bancária que fez com que a sociedade apoiasse os bancários. Por isso, queremos agradecer também o apoio que nós tivemos dos clientes, da opinião pública, da imprensa. Inclusive, o comércio fez pressão junto aos bancos para que retomassem as negociações com os bancários para acabar com a greve. Enfim, a sociedade se mobilizou em defesa dos bancários, porque ela também sofre com a exploração que os bancos vêm fazendo sobre a sociedade brasileira. Então, foi realmente uma campanha vitoriosa, com conquistas para a categoria, para a classe trabalhadora. Perfeito. Ademir, eu quero agradecer muito a sua presença. Ademir Verdecker, diretor da Contraficute. E dê um abraço a todos os bancários, porque a categoria saiu mais forte do que entrou na greve. Ok? Um abraço, obrigado. Um abraço, João. Muito bem, voltamos com Câmara Aberta Sindical. Nós tínhamos aqui todo ano, a gente faz um programa quando os bancários iniciam a campanha salarial. Nós trazemos aqui os seus dirigentes para falar como é que será feita a campanha. Então, entendo que havia a necessidade dessa prestação de contas, digamos assim, por um dirigente da categoria e, de fato, a greve foi vitoriosa. Toninho, vamos botar um pouco de polêmica aqui na mesa, tá? Diz aqui o Miguel de Moema. É importante lembrar que a Constituição de 69 foi escrita por juristas eméritos, inclusive da USP, que faziam parte da sociedade civil. Que jurista emérito? Será que era o Buzayde? Alfredo Buzayde? Entre um jurista emérito e o povo, eu prefiro que o povo escreva a Constituição. Quer dizer, a Constituição de 88 é produto da ação ou da iniciativa dos cidadãos brasileiros através de emendas populares. E que tinha lá os consultores legislativos da casa, os parlamentares com experiência, para elaborar esse texto. Mas de jurista, para comparar apenas o que Miguel Reale deixa a desejar em relação aos chamados eméritos lá da Constituição de 69, absolutamente nada. E o Miguel Reale ajudou a revisar a Constituição, ajudou a escrever do ponto de vista técnico. Você tinha lá como deputado com mandato Afonso Arinos, você tinha Nelson Jobim, que é um jurista, foi presidente do Supremo. Então, enfim, do ponto de vista da tecnicidade, o texto de 1988 é muito melhor do que o texto de 89. E do ponto de vista da legitimidade nem se discute, porque nasceu de um processo constituinte, não foi uma ditadura. Os juristas a serviço da ditadura fazem por encomenda e os juristas da democracia fazem de acordo com, em sintonia com o interesse do povo, de acordo com o interesse do povo. Então, o fato de ter sido proposto por jurista não traz nenhum mérito embutido nisso. É tanto que, antes da instalação da constituinte, o Sarney tem encomendado por juristas mais renomados de Brasília um projeto do Brasil, um projeto de Constituição, e isso simplesmente foi jogado na lata do lixo, mostrando que o povo faz muito melhor como é a Constituição de 88. Aliás, o Frangelo, eu queria aproveitar para fazer um comentário adicional em relação ao que o Carasante falou, dizendo o seguinte, que a Constituição protege não apenas na atividade, o trabalhador ativo, mas também quando ele entra e na atividade, como aposentado, com a garantia de um benefício previdenciário que, hipótese nenhuma, será inferior a um salário mínimo, quando antes era metade de um salário mínimo. E, no momento da sua dispensa, ele passa a ter uma multa, que antes era de 10%, passa a ter uma multa no momento da dispensa dele de 40% do saldo do FGTS, passa a ter seguro desemprego que não tinha antes, passa a ter direito a um aviso prévio que era de 30%, passa até 90 dias. Então, são conquistas que dão ao trabalhador, tanto na atividade quanto na inatividade ou um afastamento temporário em função de demissão, garantias para que sobreviva com dignidade. De modo que tudo isso deve ser motivo de regozijo para todos nós, ter uma Constituição que faça essas garantias e que o Estado brasileiro, embora não tenha recurso suficiente para implementá-lo em sua plenitude, mas naquilo que está sendo implementado, regulamentado, tem melhorado significativamente a qualidade de vida dos brasileiros. Perfeito, antes de dar continuidade aqui ao programa que trata da Constituição brasileira, 25 anos completados em 5 de outubro, quero mostrar dois materiais produzidos pelo DIAP, entre tantos, né? Este aqui é um livreto, para que serve e o que faz o movimento sindical. Então, tem aqui um grande número de entidades que copatrocinaram a publicação. E um outro material importante também, esse se não me engano é anterior, aliás, a Constituição está na capa aqui. Noções de Política e Cidadania no Brasil, também uma outra publicação do DIAP e muitas entidades, inclusive a Nova Central, da qual faz parte o Calasãs, é aqui uma das, digamos, parceiras, né? Para usar um termo muito, assim, corriqueiro, né? É parceira desse projeto. Temos aqui participações, o Câmera Aberta, naturalmente, tem que ouvir aqui os seus telespectadores e pessoas que nos acompanham toda quarta-feira. Antônio Rogério Magre, ex-ministro do Trabalho e Previdência e consultor sindical. Saúdos, companheiros Toninho Calasãs. Quero parabenizar o Câmera Aberta por trazer o tema da Constituição para o debate no âmbito sindical e diz, eu considero a Constituição brasileira uma das mais avançadas do mundo por elevar os direitos sociais a direitos constitucionais. Foi um avanço para o todo povo brasileiro, mas principalmente para os trabalhadores. Vocês concordam? Eu acredito que a pergunta do Magre já foi respondida aqui, né? É uma contribuição importante que ele está dando, né? Grande Magre. Perfeito. E também, a outra pergunta que está aqui, Toninho, de um professor que é o Celso Napolitano, presidente do DIAP, você é diretor lá da parte técnica de documentação e ele é diretor... Ele é o presidente. Aliás, ele é presidente porque sempre é um sindicalista que preside o DIAP, como o DIESI também é esse formato. É professor da FGV, Getúlio Vargas, Fundação Getúlio Vargas, e ele pergunta, a Constituição de 88 se distingue por ter transformado os direitos trabalhistas e sindicais em garantias constitucionais. Observe que há uma certa convergência de entendimento. É, excepção. Qual a importância disso para os trabalhadores e qual o papel do DIAP nesse processo? Comparando os tempos atuais com o período da Constituinte, você diria que a influência dos trabalhadores sobre os parlamentares diminuiu? Então, tem duas bolas divididas aqui do Celso Napolitano. Mas antes, eu queria passar para o Calazans uma pergunta do Jaime do Jardim Bonfilioli. O Jaime participa de todos os nossos programas. Ele tem carteirinha aqui, cadeira cativa aqui no programa. Calazans, a Constituição de 88 não é também parlamentarista? Bom, há uma... Olha, em primeiro lugar, eu quero reforçar aqui o que o doutor Augusto disse sobre a importância da Constituição ter origem na vontade do povo. Porque não faria sentido se fosse diferente. A Constituição já diz aí no artigo primeiro, logo, o parágrafo primeiro, coisa assim, todo poder emana do povo e é exercido, em seu nome é exercido, etc. O que significa isso? Que o poder constituinte originário, que é a vontade soberana do povo, é quem vai constituir os outros poderes, os três poderes da República. Ou seja, a Constituição parte de um poder maior, que é o poder do povo, que paira sobre os três poderes da República. Só isso já demonstra que nós temos efetivamente uma Constituição legítima. Porque uma Assembleia Nacional constituinte é exatamente o lugar onde a vontade do povo se manifesta, através de representantes que são eleitos para essa finalidade. Bom, e com relação à pergunta, eu me perdi um pouco, dá para repetir? A pergunta do Jaime, ele quer saber se a Constituição... Eu me empolguei com a... Claro, você focou na questão, mas... Ele fortaleceu o que o doutor Augusto disse. Ele quer saber um detalhe aqui, a Constituição de 88 não é também parlamentarista? Ah, sim, essa discussão de presidencialismo para... Eu acho que eu não teria condições de afirmar ou negar, porque isso é complexo. Mas ouço muita gente boa dizer que ela realmente tem uma tendência parlamentarista. Isso... Eu já ouvi muita gente boa dizer isso, né? Agora, de qualquer forma, quando o Sardê disse que com essa Constituição era difícil de governar, talvez ele estivesse achando que o sistema presidencialista podia ser, em determinado ponto, incompatível com a Constituição. Então, o que é o seguinte, há uma discussão em cima disso. Correto. Bom, eu queria dizer que o povo brasileiro é presidencialista. Porque em janeiro de 63, se não me engano, dia 9 de janeiro de 63, vocês estão de memória aqui, né? O povo brasileiro votou para que o Jango voltasse à presidência e desfizesse aquele golpe branco, que foi o parlamentarismo naquele momento de crise. E em anos mais recentes, e naquela época o Jango, o parlamentarismo, presidencialismo sim, parlamentarismo não, teve 80% dos votos. E agora, recentemente, teve um outro plebiscito e o povo brasileiro reafirmou sua preferência pelo sistema presidencialista. Portanto, não se discute a vontade popular, no meu modo de entender. Toninho, tem duas perguntas que o Celso Napolitano fez. E você fique à vontade para dar as suas explicações, que ele é o presidente, hein? Você tem uma resposta agora, você viu, né? É verdade. Em meu lugar, é uma honra receber uma pergunta do Celso. Eu só queria dizer para ele que estou aqui em São Paulo hoje, vim fazer uma palestra no Congresso dos Comerciários, distante, 200 quilômetros daqui de São Paulo. E na volta, o Franzinho aproveitou aqui essa minha presença para participar desse programa, o que faço com muito prazer. Em relação às suas perguntas, Celso, eu teria a dizer o seguinte. Se a Constituição, ao elevar ao nível constitucional os direitos, os direitos sindicais e dos trabalhadores, qual a importância real disso? E qual o papel do diapto nesse processo? Quanto à importância real? Não há nenhuma dúvida que você constitucionalizar um direito, e no capítulo dos direitos e garantias individuais, que são clausas pétreas, ou seja, elas não podem ser suprimidas, você pode mudar para acrescentar direito, mas não pode retirar, isso é uma conquista fabulosa. Antes, as entidades sindicais, por exemplo, não tinham a prerrogativa de defender os direitos e interesses dos trabalhadores, o que inclui direitos difusos, coletivos, etc. E também na condição de substituto processual. De modo que isso é uma conquista muito grande, porque você dá ao sindicato um poder, e também o reconhecimento dos acordos e convenções coletivas, um poder extra-legal que na maioria dos países os sindicatos não têm. Eles, em certa medida, ao fazer isso, legislam, porque as convenções e acordos, têm força de lei, então ganham uma legitimidade muito importante. E o fato dos direitos estarem constitucionalizados, por exemplo, está lá dizendo que não é possível a redução de nenhum direito. São garantia dos trabalhadores, além de outros, que visam a melhoria de sua condição social, o seguinte, quer dizer, não pode decrescer, mas pode acrescentar. Certo. Por acordo, por legislação, etc. Então, isso é uma conquista muito importante, tanto para os trabalhadores do setor privado, quanto para os trabalhadores do setor público, que têm direito à irredutibilidade salarial, o que não tinha antes. Em relação ao papel do DIAPE, o DIAPE tem um papel estratégico na Constituição de 88, sem dúvida nenhuma. Foi o DIAPE que elaborou as primeiras emendas ao regimento da Constituinte, no sentido de que todas as votações fossem nominais, que houvesse o registro para que todo mundo pudesse acompanhar, inclusive com transmissão ao vivo, a documentação de tudo isso. E, além disto, apresentou uma emenda popular importantíssima com todos os direitos dos trabalhadores, que recebeu mais de um milhão de assinaturas, teve o apoio de todas as confederações e centrais naquela oportunidade. E, no curso desse processo, como a Constituição, a Subcomissão de Direitos dos Trabalhadores incorporou na íntegra a proposta de interesse dos trabalhadores, foi criado o Centrão para fazer contraponto a isso. Algo chama de direitão, né? Pois é, exatamente. Então, é uma controvérsia. Exatamente. E esse Centrão se opôs às principais conquistas da Constituição, no que dizia a respeito à reforma agrária, ao meio ambiente, às comunicações e, principalmente, ao direito dos trabalhadores. E, então, nós fizemos naquela oportunidade um livro chamado Quem Foi Quem na Constituinte, que foi sendo feito ao longo do processo constituinte. E fomos dando nota aos parlamentares por cada votação. Isso foi importante porque, em primeiro lugar, a população estava sabendo como votavam os parlamentares em relação aos temas de interesse dos trabalhadores e os parlamentares eram pressionados pela população. Em segundo, nós temos um argumento de que o sujeito poderia melhorar a nota dele caso ele mudasse de opinião em relação àquele tema. Se votou contra num primeiro momento, poderia votar num segundo momento a favor. Então, teve um papel fundamental. E, finalmente, em relação aos tempos atuais, a influência dos trabalhadores antes e depois, eu teria a dizer o seguinte, que hoje os trabalhadores exercem menos influência do que exerciam no processo constituinte. E a explicação disso é que, em primeiro lugar, todo o movimento sindical atuava unitariamente no enfrentamento da ditadura militar. Todos nós queríamos derrotar a ditadura, queríamos amnistia, eleição direta, constituinte. Havia uma série de demandas reprimidas e isso dava aos trabalhadores muita legitimidade, inclusive para os seus pleitos de natureza salarial, de garantias, etc. Então, havia uma convergência de fatores no sentido de favorecer esse movimento dos trabalhadores e a participação popular foi determinante nesse processo. De modo só que as suas perguntas e indagações nos permitem aqui trazer esse quadro da importância histórica que teve o DIAP nesse processo, que teve as entidades sindicais nesse processo e mostrar o quanto foi importante constitucionalizar direitos trabalhistas, previdenciários e sindicais. Perfeito. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas antes do intervalo, eu queria reafirmar que estão presentes aqui no Câmara Aberta Sindical o Francisco Calazan Lacerda, que preside o Sintoresp, e é diretor da Nova Central, e também o Antônio Augusto Queiroz, diretor do DIAP. E antes de entrar o intervalo, registro aqui uma participação do Robson Gilgazola, que é diretor aqui da emissora. Ele diz, excelente, essa é a palavra que define o programa de hoje, que tem como termos 25 anos da Constituição. Obrigado, Robson. É isso, e só é possível porque temos dois convidados de altíssimo gabarito, que além do profundo conhecimento do assunto, tem compromisso com a classe trabalhadora. Agradeço aos companheiros Calazans, um parceiro de todas as horas do Câmara Aberta Sindical. Quero agradecer ao amigo Toninho, que pela primeira vez em oito anos de Câmara Aberta, temos em nossos estúdios. Peço desculpa por não poder estar presente por conta do 22º Congresso Sindical Comerciário, promovido pela Fê Comerciários, da qual sou assessor. Mas estou acompanhando o programa pela internet. Então vai um abraço ao nosso Robson Gilgazola. Vamos ao intervalo e daqui a pouquinho voltamos com o Câmara Aberta Sindical, falando dos 25 anos da Constituição brasileira. Olá, profissional de beleza. Meu nome é Maria dos Anjos Mesquite Almercer. Eu sou presidente do Sindicato de Beleza, um sindicato que representa você, profissional de beleza. Cabeleireiro, manicuro, esteticista, depilador e maquilador. A partir do momento que a nossa categoria for regulamentada, exija o seu registro em carteira, os seus benefícios, a sua garantia e o bem-estar da sua família. A Fê Comerciários, formada por 68 sindicatos filiados no Estado de São Paulo, representando 2,5 milhões de comerciários, apresenta Momento Fê Comerciários. Cruzeiro elegeu a sua Miss Comerciária 2013, dia 1º de outubro. A eleita foi Maria Isabel de Almeida, funcionária da Grife Íntima. O Miss já virou tradição, declarou o presidente dos 5 comerciários de Cruzeiro, Charles Fernandes. A Vareta também conheceu sua Miss Comerciária. A grande campeã foi Ana Paula Selecino, depois de uma disputa acirrada na passarela da Office Loud, dia 4. Ela representa a Pernambucanas. Flávio Zandoná, presidente dos 5 comerciários, exaltou a presença das candidatas e do público. As trabalhadoras de Botucatu e São Manuel concorreram ao título de Miss Comerciária no sábado, dia 5. E a escolhida pelos jurados foi Aline Bezerra, de São Manuel, que trabalha no laço de fita. Carlos Negrizole, presidente dos 5 comerciários de Botucatu, parabenizou todas as Misses pela participação. A finalíssima do Miss Comerciária Paulista 2013 será dia 23 de novembro no Centro de Lazer da Fê Comerciários, em Praia Grande, Baixada Santista. Passado pouco menos de dois meses do lançamento da Frente Parlamentar mista em defesa dos comerciários em Brasília, o Estado de São Paulo abriu a série de abertura deste fórum em todo o Brasil, dia 3 de outubro, com a presença do deputado federal Roberto Santiago e do deputado estadual Carlão Pignatari. O ato reuniu cerca de 200 pessoas no Auditório Franco Montoro, na Assembleia Legislativa. A maioria dos 68 sindicatos filiados à federação também compareceu. Santiago preside a Frente Nacional e Pignatari no Estado. Mota falou da importância da criação da frente. Os comerciários estão de parabéns, parabéns à CNTC, juntamente com o deputado Roberto Santiago. Eu acho que é a maior frente parlamentar já criada, abrange a categoria dos comerciários, uma das categorias mais importantes desse país, que tem hoje 12 milhões de comerciários. E aqui, a Regional de São Paulo foi a primeira frente parlamentar aqui do Estado de São Paulo, a primeira regional que estão fazendo, então para a gente é um motivo de orgulho. Com certeza, a partir de hoje aqui em São Paulo, se vislumbra, se desenha uma maneira, no diálogo com os nossos deputados e deputadas, com o Executivo e principalmente com os empresários, de mudança, de respeito por aquela categoria que dá sustentação ao nosso país. Levi Fernandes também falou com a nossa reportagem. É um sonho que se realiza, assim como nós conseguimos a regulamentação da categoria, é mais um sonho que hoje se realiza. Nós conseguimos instaurar a frente parlamentar mista na Câmara Federal. São Paulo está sendo o marco, é o primeiro Estado que nós estamos fazendo. Isso aí nos engrandece o maior Estado desse país, a receptividade que nós tivemos aqui. Temos certeza que muitos bons frutos brotarão dessa união, dessa parceria aqui hoje. A maior categoria do país, a maior categoria de São Paulo, do Estado, a maior categoria da cidade de São Paulo, e não tinha uma representação parlamentar. Acho que nós temos que aproximar cada vez mais as categorias do parlamento, não só do parlamento de São Paulo. Nós criamos a maior frente parlamentar do Congresso Nacional. Mais da metade da Câmara dos Deputados assinaram autorizando a criação da frente. Mais de 20 senadores assinaram autorizando a criação da frente. Portanto, é uma frente que vai mudar a história dos comerciários no Brasil. Nós vamos trabalhar dentro do Congresso Nacional para levar as reivindicações para fora do Brasil, para fora do Congresso Nacional. Nós vamos mudar a relação dos trabalhadores comerciários com o poder nacional. Os membros da Comissão de Negociação da Federação se reuniram dia 13 de outubro com os patrões para discutir a pauta de reivindicações da campanha salarial unificada 2013. A intransigência patronal tem atrasado a assinatura da convenção. Do encontro liderados pelo presidente Mota da Fê Comerciários e por Ivo Daláqua, diretor da Fê Comércio, saiu apenas o encaminhamento. Que os empregadores respondam por escrito suas posições diante de cada item constante na pauta de reivindicações. Não há data definida para a próxima rodada. Eu sou Sebastião Soares, sou diretor nacional de comunicação da Nova Central e aproveitamos essa oportunidade para mandar um abraço ao movimento fiscal paulista, aos trabalhadores de São Paulo e, em especial, aos servidores públicos. Nós, da Nova Central, estamos nos mobilizando e convocando os servidores públicos para que a gente possa fortalecer a luta pela regulamentação da Convenção 151 da OIT. Nós, servidores públicos, não temos direito à negociação coletiva. Embora a Convenção 151 tenha sido ratificada, ela não foi regulamentada. Portanto, queremos regulamentação imediata da Convenção 151 da OIT. Muito bem, voltamos com Câmera Aberta Sindical, ao vivo, quarta-feira aqui em São Paulo, falando dos 25 anos deste importante livro que é a Constituição Brasileira, a Constituição Cidadã, segundo o saudoso Ulisses Guimarães. E, tratando com quem entende da matéria, o Antônio Augusto Queiroz, que é diretor do DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, e o Francisco Calazan Lacerda, que preside o Sintoresp, os hoteleiros, também é dirigente nacional da Nova Central e tem formação jurídica. É formado no Faculdade de Direito do Largo São Francisco, aqui em São Paulo. Temos aqui algumas perguntas, eu queria colocá-las aqui para os nossos convidados. E quem fala agora, Calazans, é o Luizinho, Luiz Gonçalves, que preside a Nova Central aqui no Estado de São Paulo. Parabeniza aqui a todos, o programa, o aliado dos trabalhadores do movimento institucional, cumprimenta Calazans e o Toninho, e destaca Calazans, parceiro na Nova Central e o Toninho no Congresso Nacional, e pergunto ao Calazans o seguinte, na sua avaliação, quais foram as principais conquistas da Constituição? Se você já respondeu, não há nenhum problema. E o que precisa ser feito para avançar ainda mais? Pergunta o Luizinho. Bom, eu acho que, eu já disse que a Constituição Federal, Luiz, ela recepciona praticamente a essência da CLT. Então, por exemplo, a substituição processual, que é um instrumento importantíssimo, que emana do inciso terceiro do artigo oitavo, isso é de uma importância extraordinária. Então, ou seja, o sindicato tem o poder de entrar em juízo em nome dos seus representados, sem precisar mencioná-los. Por quê? Porque o artigo oitavo da Constituição diz, o inciso terceiro, que diz que cabe ao sindicato a defesa dos interesses coletivos ou individuais, dos direitos coletivos ou individuais. Então, só isso já significa a grande importância da Constituição Federal para os trabalhadores. Isso é apenas um pequeno exemplo que estou dando, porque o fato de receber aquilo que é de suma importância da CLT, inclusive da organização sindical, que está lá no artigo 1511, artigo 1513, recepcionado pela Constituição Federal. Então, indiscutivelmente, a Constituição Federal é cidadã. A dificuldade que nós temos é dela ser aplicada como a proposta, como ela sugere. Há dificuldades. O judiciário, às vezes, interpreta a Constituição diferente daquilo que a Assembleia Nacional Constituinte, que significa a vontade do povo, quis. Nós temos exemplos, inclusive, o inciso 4º do artigo 8º, que é uma recepção do artigo 1513, em que houve uma interpretação restritiva que editou aquela famosa súmula 666. Então, há aspectos assim, mas jamais podemos condenar o texto constitucional. Não. Elas sugerem o Estado democrático de direito e nós só podemos avançar se começamos a praticar a Constituição com fidelidade. É um apelo que a gente até faz ao judiciário. Perfeito. Toninho, Antônio Augusto Queiroz é uma pergunta do José Pereira dos Santos, que preside o Sindicato Metalúrgico de Guarulhos e região e é secretário de formação sindical da Força Sindical. Ele cumprimenta aqui a todos. Muito obrigado. Ele fala do artigo 7º, que trata os direitos dos trabalhadores e comenta um aspecto que eu considero interessante. Os jovens que leem a Constituição talvez não saibam da árdua luta que foi para o movimento sindical assegurar esses artigos naquele período. Gostaria de que vocês falassem um pouco do papel ativo que o movimento sindical desempenhou durante a Constituinte. E mais, vocês acreditam que a correlação de forças no Congresso Nacional mudou de lá para cá? E agora, complementando aqui, não querendo ser invasivo, já sendo, Toninho, se eu sou jovem, ganho uma Constituição dessa e para um jovem, o que ela representa? Tem a efetividade na vida dele? Tem algum efeito prático? Eu acho que as duas perguntas são muito importantes. A primeira diz respeito ao desconhecimento pela juventude da nossa Constituição. Essa é uma deficiência na formação dos brasileiros no período pós-redemocratização em que os partidos, os sindicatos, as escolas esqueceram de falar de cidadania, de civismo, de formação política. E não existe solução para os problemas coletivos fora da política. O cidadão que não sabe quais são os seus direitos, as suas obrigações, o que faz, como funcionam as instituições, não é um cidadão pleno. Então, há necessidade urgente de investir em informações. Aliás, essas duas publicações do DIAP são exatamente nessa perspectiva. Ou seja, de mostrar como funciona o Estado brasileiro, quais são os princípios constitucionais, como está organizado o sistema político e sobre o movimento sindical, o que faz e como funciona. Em relação ao segundo aspecto, sem dúvida nenhuma, com relação à participação do movimento sindical nas transformações ocorridas no Brasil são absolutamente relevantes e importantes. Não teve uma luta importante, uma transformação importante no Brasil que não tivesse tido a participação do movimento sindical. Foi assim nas diretas, foi assim na anistia, foi assim na convocação da constituinte, foi assim no impeachment do presidente da República. e agora essas manifestações de rua não tiveram uma dimensão até maior porque das cinco dimensões do cidadão, que são o consumidor, o eleitor, o usuário de serviço público e o contribuinte, falei de quatro que foram para a rua, o quinto, que são os trabalhadores, não foram em massa. Porque se tiverem, se fossem, iam pedir basicamente duas coisas. A mudança da política econômica, e não houve questionamento disso nas manifestações, e a destituição do governo. Significa dizer o seguinte, que do ponto de vista dos interesses do trabalhador, o Brasil evoluiu nesses últimos anos, trouxe emprego, trouxe renda, e os trabalhadores, em certa medida, estão satisfeitos com o tratamento que vem recebendo do Estado brasileiro. Enquanto que os demais cidadãos, sem relação direta com o mundo sindical, têm razão em protestar, porque como eleitor, não está se sentindo representado, não há prestação de contas, as pessoas são eleitas com base num programa, tem que prestar contas e por prazo certo. Os políticos, de um modo geral, não estão respeitando isso. Isso é decorrência da falta de formação política, tanto para escolher melhor, quanto para cobrar na sua atuação. O segundo é a dimensão de contribuintes. O sujeito acha que o dinheiro que é arrecadado compulsoriamente dele não está sendo bem empregado, está indo para financiar a equibatista, construir estádio, desvio, das mais variadas formas, e isso fez com que transbordasse as pessoas que fossem para a rua. E em relação à qualidade de serviço público, como usuário de serviço público, o cidadão também não está satisfeito. A educação, a saúde e a segurança deixam muito a desejar. E, finalmente, em relação ao aspecto de consumidor, que o risco de retorno na inflação, de um lado, e o retorno da taxa de juros também assusta a população. Mas o que eu quero dizer essencialmente é o seguinte, quando os sindicatos vão à transformação efetiva. Quer dizer, essa manifestação de rua cumpriu um papel fundamental, que foi acordar as centrais, o movimento sindical, para que haja de forma crítica em relação ao governo, não apoie incondicionalmente, apoie naquilo que for positivo, mas naquilo que for errado tem que chamar a atenção, esclarecer. Então, o papel do movimento sindical é sempre de educação, de mobilização e de dar sustentação às grandes transformações. Perfeito. Eu quero registrar que o Luizinho, da Nova Central, ligou, né? Obrigado, Luizinho, por ter ligado, para passar uma informação. O programa ao vivo é bom, porque parece aquele serviço de rádio, não, de alto-falante do interior, né? Aquelas coisas ficavam geralmente perto da igreja, em cima lá da torre, que aí todo mundo escutava, né? Então, vamos aqui no nosso serviço de alto-falante propagar as boas notícias do sindicalismo. A Nova Central São Paulo está organizando o encontro setorial dos funcionários públicos do Estado. O evento será na cidade de Rio Claro, dá uns 200 quilômetros aqui de São Paulo, 200 e poucos. A abertura será dia 28 às 17 horas, no Anfiteatro da Câmara Municipal da Cidade, sendo que nos dias 29 e 30 acontecerão debates sobre a qualidade do serviço público, a que você se referiu, regime próprio, entre outros importantes temas. Então, parabéns ao Luizinho por ter nos lembrado disso aqui e vamos repercutir mais a miúte. Por falar em servidores públicos, e eu elogiei os bancários, não poderia deixar de mandar um abraço aos educadores e demais profissionais da educação de Guarulhos, que foram às ruas dia 14, porque dia 15 é dia do professor, no decreto federal do presidente João Goulart, de 63. E os professores e agentes de administração escolar, assistentes de gestão, cozinheiras, bateram panela na rua, se manifestaram, porque a prefeitura e o secretário de educação, que é professor, não cumprem alguns aspectos da lei do piso, da lei do programa do plano de cargos e salários, chamado PCCS, e também eles reclamam de falta de condições de trabalho. A avaliação também que é prevista no PCCS não é feita, portanto, os professores e demais servidores fora das ruas reclamar com toda a razão. É isso mesmo. O Estado, aquilo que eu disse o Toninho, naquilo que o governo não nos atende, tem que ir para a rua, denunciar e exigir, porque esse é o papel do governo, é só ficar arrecadando imposto da gente, mandando a conta no fim do mês. Carlos Santos, eu tomei uma atitude aqui de não colocar reportagem, porque eu acho que o programa é dado, não se fala de constituição assim, sim ou não, tem que falar com uma certa densidade, as respostas exigem uma complexidade, portanto, não teremos reportagem externa e vamos tocar o programa, que já estamos no 52º minuto. Eu queria voltar aqui à questão da juventude, porque no setor de hoteleiros, especialmente em hotéis, eu vejo muitos jovens, trabalhando. Como é que você acha que o movimento sindical pode atrair a juventude? E de que forma que o movimento sindical pode comunicar aos jovens que a Constituição é uma lei importante, porque traz garantias individuais, respeita a individualidade, a Estado de Direito, e também trouxe direitos, como o abono de férias, como a multa de 40% da Fundo de Garantia, como a licença maternidade, que era de 84, passou para 120 dias, como a licença paternidade, que nem existia. Como é que você acha que o jovem tem que ser abordado? Bom, é uma questão de conscientização. Bom, a Constituição Federal, nós já dissemos aqui, reiteramos, que ela é a Constituição cidadã, incontestável, mas a cidadania exige que o cidadão participe. Mas, para que o cidadão adquira essa consciência de participação, você vai, nessa linha de raciocínio, você vai chegar aonde? Na educação. Bom, então, se o jovem for formado desde o início, no sentido de exercitar sua cidadania, ele passa a ter interesse por esse livrinho aqui que você está exaltando. E aí, é daí que emana toda a iniciativa e a vontade de participar do sindicato, reconhecendo que ali está uma trincheira de luta, onde a União faz a Fortaleza. Você sabe o que é que o Zé tem Fortaleza. Sim, sim. que a União faz, realmente, essa... Essa pujança. Essa força sindical terrível, né? Mas, tudo bem, a União faz a força. Faz a CUT, faz a Nova Central, faz a Nova Central também. Então, é isso, porque isso é uma questão de conscientização. E conscientização é cidadania. Agora, a cidadania tem que ser cultivada pela educação. A base é a educação. O civismo, o amor à pátria, o amor à Constituição Federal, que é um retrato do seu país, que devemos nos orgulhar dela, porque ela é a proposta do Estado Democrático de Direito pleno. Correto. é o Estado em que prevalece a vontade do povo. Isso é democracia, a vontade do povo. Perfeito. Então, é por aí que se chega a essa conscientização e a essa aproximação do sindicato para que a União faça a nova central sindical. Então, aproveitando e falar em jovem, eu sempre faço esse apelo porque nós precisamos ter a juventude na linha de frente. e por falar em jovem, eu quero citar a frase de um argentino aqui que diz o seguinte, ser jovem e não ser revolucionário é quase que uma deformação genética. Essa frase é do argentino que foi assassinado dia 9 de outubro de 67, Ernesto Che Guevara. É uma frase apropriada, Toninho? O jovem tem esse vigor, é próprio da sua condição de juventude, genética, etc. Toninho, queria que você falasse um pouco sobre o DIAAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. O DIAAP é uma ONG, é uma estatal, é uma empresa, é uma entidade de classe, o que é? E mais, como é que as entidades sindicais podem se filiar, podem se aproximar do DIAAP e o que ganham com isso? Bem, o DIAAP é uma entidade civil de caráter associativo que presta assessoria aos sindicatos, federações, confederações, centrais e associações de trabalhadores, exclusivamente trabalhadores, servidores públicos e aposentados. E há quantos anos existe o DIAAP? O DIAAP existe há 30 anos, vai completar 30 anos no final do ano agora, tem uma diretoria política, cujo presidente é o professor Celso Napolitano e uma diretoria técnica que o diretor técnico é Ulisses Rivas e eu sou, como funcionário da entidade, diretor de documentação, uma da diretoria encarregada das publicações, de elaborar os estudos, etc. Então, é uma entidade que tem por objetivo mediar os interesses das entidades, ou melhor dizendo, levar o pleito das entidades para o parlamento e colher de volta a opinião do parlamento em relação a esses pleitos para passar para a entidade sindical. Então, faz um trabalho de mão dupla, leva a reivindicação e informa como o parlamentar está se comportando em relação a ela. Isso é um serviço importantíssimo para a democracia porque permite que o cidadão vote conscientemente. Correto. Se ele apoia ou não o parlamentar, segundo as opiniões, votos, atitudes, dentro do comportamento. E nós temos feito isso regularmente com publicações. A série Quem Foi Quem do DIAAP mostra como os parlamentares no final da legislatura votaram ao longo de toda a legislatura de tal modo que o eleitor possa decidir se ele continua merecedor do seu voto ou não. E o que tem se constatado é que parece que nem todos têm merecido, que o índice de renovação tem sido próximo de 50% nos últimos anos. Então, é uma entidade que cumpre esse papel de educação política e de defesa dos trabalhadores junto aos poderes da República e ao Congresso Nacional em particular. E como é que se filia ao DIAAP? Pois é, qualquer entidade sindical de trabalhadores pode se filiar à entidade, tem na página uma ficha de filiação, vai pagar uma mensalidade que varia com o número de trabalhadores na base, mas a menor está em torno de 200 reais e a maior em torno de mil e poucos reais. Nós temos hoje mil entidades filiadas no Brasil inteiro e tem como contrapartida, além de todas as publicações, a prerrogativa de solicitar para os técnicos do DIAAP estudos, pareceres, análise e a montagem de estratégia para atuar em relação a projetos de seu interesse tanto no Congresso Nacional quanto no Poder Executivo. Então, é uma entidade que faz um trabalho de esclarecimento sobre os interesses dos trabalhadores. E tem um site? Tem um site que se chama www.diap.org.br Perfeito. Então, www.diap.org.br você poderá conhecer melhor essa importante entidade dos brasileiros, especialmente do movimento de calma. E o programa acabou. Eu quero agradecer muito o Francisco Alassan Lacerda, presidente do Sintoresp, diretor da Nova Central, que certamente fez aqui explanações muito importantes sobre a nossa Constituição, o Toninho Antônio Augusto Queiroz do Diap e a todos que nos acompanharam. E fazer um rápido comentário aqui que não tem nada a ver com o que nós estamos falando só para acrescentar um pouco de pimenta aqui no programa. Hoje eu discuti a minha relação com o Greenpeace. eu estava passando na Avenida Paulista e uma moça do Greenpeace me abordou dizendo assim eu sou do Greenpeace você quer falar comigo? Eu digo assim você quer que eu dê dinheiro para o Greenpeace? É isso. Eu digo não, não. Para o Greenpeace os ricos já dão dinheiro. Para as ONGs os ricos já dão dinheiro. O dia que você defender saneamento básico, ou seja, que é qualidade de vida para o pobre, que vai reduzir doença infectocontagiosa e a mortalidade infantil, aí eu terei o prazer em contribuir com vocês. Enquanto vocês estiverem defendendo só o pezinho de açaí lá na Amapá não contem comigo. Então hoje eu discuti a minha relação com uma das ONGs porque eu sempre critico muitas ONGs aqui no programa acho que tenho até mania de criticar. Mas quando se fosse fato eu queria contar aqui para desopilar um pouco o meu velho e cansado fígado. A todos e a todas que nos acompanharam muito obrigado. Um grande abraço e até quarta-feira que vem com um novo Câmera Aberta Sindical. E aí E aí E aí E aí E aí E aí